Música Nessa edição do Jornal do Univates. Univates vai disponibilizar alguns espaços para amamentação na instituição, jornada ambiental na próxima semana e ainda cadeia produtiva do leite a tema de simpósio durante a Estrela Multiférica. Essas e outras notícias, a partir de agora, o Jornal do Univates, segunda edição, está começando. Música Boa noite. O Ministério da Educação divulgou os dados preliminares do censo escolar desse ano. O levantamento anual detalha a quantidade de matrículas registradas em creches, pré-escola, ensinos fundamental e médio e na educação de jovens e adultos, o EJA, e são referentes à educação básica em estados, municípios e no Distrito Federal. O resultado foi publicado no Diário Oficial da União. A amamentação é uma das principais etapas para o crescimento de um novo ser humano e para facilitar a vida das mamães durante a formação. A Univates vai disponibilizar alguns espaços para amamentação na instituição. A demanda surgiu de estudantes da casa. Seis meses é o período mínimo para um bebê se alimentar do leite materno. Isso é o que diz a regra, mas tem aqueles mais gulosos que ficam bem mais tempo. Essa fase da vida é importante para a mãe que vive uma experiência única na vida e para o pequeno que está em fase de crescimento. Por isso, as salas de professores da Univates agora também vão ser disponibilizadas para amamentação. Fizemos um estudo interno e percebemos que praticamente todos os prédios nós temos uma sala que é a sala dos professores, que é utilizada no início da noite e nos intervalos. E durante o restante do tempo ela fica subutilizada. Então, em função disso, nós estamos adaptando essas salas também para receber as mães e de forma mais íntima e mais próxima possam amamentar os seus filhos. Não existe idade para se tornar mãe. Pode ser com 18 anos, com 30, com 40 ou mais. Essa é uma variável que depende da decisão do casal em escolher quando ter um filho. E quando se tem um pequeno, não existe hora exata para tomar o leite sagrado. Com as salas de professores disponíveis, tudo isso vai ficar mais fácil. A universidade não é só um espaço onde se aprendem determinadas coisas, mas é também onde se cumpre a legislação, onde se cumpre, por exemplo, a legislação de acessibilidade. Onde ela tem que servir como exemplo e como modelo para a sociedade como um todo. Então, essa atividade é mais uma dessas atividades que serve como referência e como modelo para a sociedade como um todo. E a própria instituição também dá um retorno aos seus alunos, às suas alunas, para maior bem-estar e para maior qualidade de vida também dessas pessoas e dos seus filhos. Por ser uma instituição de ensino, o espaço é mais que necessário. É lá que as mamães vão poder ter todo o conforto e recursos para não se incomodar nesse momento tão importante. Primeiro passo de outros, que devem surgir em breve. Nós já estamos pensando adiante agora, inclusive, talvez de se pensar em algum tipo de creche, alguma coisa desse tipo, para quando os filhos estiverem maiores, e que as mães possam estudar trazendo seus filhos juntos, deixando num outro espaço. Então, nós já temos hoje a brinquedoteca, por exemplo, que ela poderia ser utilizada como um espaço lúdico para isso. Projetos que mudam vidas. A amamentação, por exemplo, é um dos primeiros estágios fundamentais de contato entre a mãe e aquele que ainda está pensando em falar mamãe ou papai. As mães que têm interesse em utilizar as salas de professores devem abrir um protocolo no ambiente virtual de estudos, o Universo Univates. A gente continua falando sobre Univates. A Diretoria de Relações Internacionais da instituição oferece uma nova proposta para vivenciar cultura e, simultaneamente, aprender ou aprimorar uma língua diferente. De 15 a 26 de janeiro de 2018, a comunidade interna da instituição, estudantes, diplomados, professores e funcionários podem estudar inglês em uma escola de idiomas na cidade do Cabo, na África do Sul. Interessados em conhecer mais sobre a proposta, devem entrar em contato até o dia 19 de setembro pelo e-mail dri.univates.br ou idiomas.univates.br. Uma reunião vai ser marcada para repassar mais informações e detalhes sobre a programação, custos e demais questões. A Receita Federal liberou hoje as consultas ao quarto lote de impostos de renda de pessoas físicas de 2017. Esse lote também inclui restituições traduais de 2008 a 2016. E a seguir, Jornada Ambiental do Vale do Taquaria na próxima semana. A gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do JU. Começou quarta após a solenidade no Centro de Tradições Gaúchas, Travessia Crioula, mais uma edição da Cavalgada Região dos Vales. Desde a primeira edição, em 1999, a iniciativa busca divulgar as tradições gaúchas durante a Semana Farroupilha. Nessa edição, a Cavalgada reúne cerca de 120 tradicionalistas, representando 12 municípios, que compõem o trajeto que deve somar 150 quilômetros. Após sair de travesseiro, o grupo de cavaleiros seguiu até Marques de Souza, onde pernoitou. Ontem, foram até Nova Brécia, chegando à tarde em Capitão. Hoje, se deslocaram a Roca Salles e agora à noite, chegam em Mussum. No sábado, seguem para Vespasiano Corrêa e São Valentim. No domingo, vão a dois lajados. A Polícia Rodoviária Federal começou a quarta operação Viagem Segura de Independência em todo o Brasil. A operação vai até a meia-noite de domingo. Durante esse período, policiais rodoviários federais vão reforçar a fiscalização nos trechos com maior índice de acidentes e crimes. Os horários de maior movimento devem ser no fim da tarde de hoje, sexta-feira, e principalmente no domingo, no fim da tarde, perto da noite. A Unidade de Parceiros Voluntários de Lajado e Associação Comercial e Industrial de Lajado, Acil, promovem dia 12 de setembro a oitava Jornada Técnica Ambiental. O evento é aberto à comunidade. Evento destinado ao meio empresarial. Momento de refletir sobre a gestão ambiental das organizações e adquirir conhecimentos. Essa é a ideia da Jornada Técnica Ambiental, ação que integra o Vivo Taquari Vivo. Todas as nossas organizações precisam, na administração dos seus processos, terem um olhar muito cuidadoso para a questão ambiental. Cada vez nós estamos nos dando conta de que a terra é um planeta de recursos finitos e nós precisamos, então, estimular, promover o desenvolvimento econômico sempre com vistas a sustentabilidade, ou seja, nós precisamos pensar nas gerações futuras, em deixar um planeta cada vez melhor para as gerações futuras. Este é um grande momento, então, de aporte de conhecimento e de reflexão sobre a nossa atuação no meio ambiente atual. A jornada conta com três momentos importantes. Cases que fazem as empresas do Vale do Taquari pensar na forma em que atuam na gestão ambiental. Inicialmente, o professor doutor Juarez Ferla, da Univates, aborda o que é um sistema de gestão ambiental, o que ele compreende e qual o objetivo da implantação prática do SGA nas empresas. Depois nós teremos o engenheiro agrônomo Daniel Schmitz falando sobre educação ambiental e como promover, estimular a aplicação prática da educação ambiental dentro das nossas organizações. E encerraremos com um case prático de uma empresa da SafeWeb, cujo empresário, Zancanella Júnior, idealizou a eco-barreira no arroio Dilúvio. É uma barreira flutuante que retém centenas de toneladas de resíduos no arroio Dilúvio antes que eles acabem parando no estuário do Guaíba. Evento destinado a empresários, profissionais, técnicos, estudantes e comunidade em geral. Segundo o gerente da ASIL, a expectativa é chegar a 100 inscritos. Estamos aguardando as inscrições, então, pelo telefone aqui da ASIL, o 3011-6900 ou pelo e-mail recepção, que é recepical, arroba acilajado.org.br São todos muito bem-vindos, estaremos recebendo a todos com um café de boas-vindas no final da tarde desta terça-feira, dia 12 de setembro. O Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade, promovido pelo CCHS e o PPGAD da Univates, inicia na segunda-feira. A conferência de abertura tem como tema Ética, Gênero e Educação, palestra ministrada pelo filósofo Renato Janine Ribeiro. Oficinas, palestras, sarau, lançamentos de livros e cerca de 90 apresentações de trabalhos são algumas das atividades destinadas a alunos, pesquisadores, professores e comunidade em geral. A gente vai por um rápido intervalo. No próximo bloco tem previsão do tempo. Já voltamos. Retornamos com o Jornal do Univates. Obrigado por continuar com a gente. A Fazenda Vila Nova foi o terceiro município do estado que mais teve acréscimo populacional nos últimos 10 anos, segundo a estimativa do IBGE. Atualmente, com 4.194 habitantes, o município registrou alta de 1,1% de 2016 para 2017. E desde 2007, a cidade só ficou atrás de Xangrilá e Imbé, no Rio Grande do Sul. Nesse mesmo período, também tiveram destaque no ranking Teutônia, em 15º e Lajado, em 34º. Pela quarta vez seguida, a caderneta de poupança registrou mais depósitos do que retiradas. Em agosto, essa diferença ficou positiva em R$ 2,14 bilhões, o melhor desempenho para o mês em 4 anos. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. De janeiro a agosto, a captação líquida da poupança, que é a diferença entre os saques e os depósitos, ficou negativa em R$ 7 bilhões. Ainda assim, esse foi o melhor resultado para o período desde 2013. O rendimento das cadernetas ficou em 6,9% nos 12 meses terminados em agosto, ou seja, acima da inflação que está atualmente em 2,46%. Mas os juros da caderneta de poupança podem passar a render menos. Isso acontece, pois o Comitê de Política Monetária, o COPOM, do Banco Central, decidiu reduzir a taxa básica da economia, Selic, de 9,25% para 8,25% ao ano, acionando o chamado gatilho que reduz o rendimento da mais tradicional modalidade de investimento do país. A regra em vigor desde maio de 2012 prevê um corte nos rendimentos da poupança quando a taxa Selic cai abaixo de 8,5%. Nessa situação, a correção anual das cadernetas fica limitada a um percentual equivalente a 70% da Selic, mais a taxa referencial calculada pelo Banco Central. Agora, a previsão do tempo. Amanhã, pouca coisa muda e o sol aparece com nebulosidade variável. Em Lajado, a temperatura fica entre 18 e 32 graus. Em Putinga, fica entre 16 e 30. Já na cidade de imigrante, a mínima deve ser de 17 e a máxima de 31 graus. E a seguir, cadeia produtiva do leite é tema de simpósios durante a estrela multifeira. A gente já volta. Voltamos com o último bloco do JAU. Depois de perder a terceira partida consecutiva, a LAF se prepara para enfrentar amanhã o Bento Futsal. O jogo vai ser a partir das 8 horas da noite no Complexo Esportivo da Univates. Nesse momento, a equipe de Lajado é sétima colocada com 24 pontos. Já o Bento Futsal é décimo com 16 pontos. No dia 8 de outubro, acontece a segunda edição da Corridas com Obstáculos Militares, a Mega Race. A largada vai ser às 9 horas da manhã no Moinhos do Campo Interior de Bom Retiro do Sul. As inscrições ainda estão abertas no site valedosporte.com.br, pelo quinto lote. O valor individual é de R$ 136. No quarteto, cada um paga R$ 126. E no Kids, R$ 66. Se o limite de vagas for atingido, as inscrições vão ser encerradas. Começou a quinta edição da Estrela Multifeira, evento que segue até o próximo domingo. Programação que conta com shows e atrações culturais, gastronomia típica, passeios turísticos e atividades esportivas. Hoje pela manhã, teve simpósio da cadeia produtiva do leite no palco principal. A Estrela Multifeira conta com programação diversificada. Quanto aos eventos técnicos, nessa manhã teve simpósio da cadeia produtiva do leite. Setor que tem registrado queda no número de produtores devido à redução no valor pago pelo litro do leite. Houve uma redução de 22,6% no número de produtores vinculados às indústrias de laticínios. Ou seja, nós podemos dizer que aproximadamente 19 mil produtores de leite deixaram atividade nesses últimos dois anos. Mas não é só a redução no valor que faz com que produtores abandonem essa cultura. Para o assistente técnico estadual na área de bovinos de leite da Imater, a pesquisa apontou que a falta de sucessão familiar é outra agravante. Para quase metade dos produtores de leite, a dificuldade de mão de obra é apontada com dificuldade muito expressiva no estado. Então a gente nota muito que o casal já de uma cidade avançada e sem descendentes na propriedade que queiram continuar na atividade. O Guilherme foi na contramão disso, desistiu da vida na cidade e voltou para o campo. Trabalhando fora eu percebi que uma paixão era a agricultura. Não tenho estresse de patrão, essas coisas assim. A gente trabalha para a gente. E daí me deu a vontade de voltar para casa. Daí eu tive apoio bastante do meu pai. A minha mãe não queria porque achava que não era uma vida boa. Mas agora está começando a mudar de ideia. E essa foi a perspectiva. Estou muito feliz no meio da agricultura. Está dando tudo certo, pelo menos. Mesmo com a desvalorização do leite, o jovem de 23 anos não pensa em abandonar a produção. Ainda mesmo com as dificuldades, é muito rentável o meio do leite. Só que, como digo, tem muito trabalho envolvido nisso. Fim de semana, às vezes a gente perde para estar trabalhando, plantando, fazendo silagem. Não é tão fácil como trabalhar numa empresa, mas é muito mais prazeroso. A Univates, com grande pesar, decreta a luta oficial de três dias pelo falecimento do advogado, professor e doutor Ney Santos Arruda. Liderança de grande atuação na implantação do ensino superior no Vale do Taquari, Ney Arruda faleceu ontem, aos 87 anos, deixando um legado de mais de 60 anos de advocacia, com relevantes serviços prestados na área da educação e da assistência social. Teve importante papel na fundação da Univates. Sempre participou ativamente da construção da instituição. As atividades acadêmicas e administrativas transcorrem normalmente no campus. Em todas as solenidades ocorridas em auditório, deve ser respeitado um minuto de silêncio. Nós vamos ficando por aqui. Amanhã você confere as principais notícias da semana com Júlio Lênard, a partir das seis e meia da noite. Obrigado pela sua companhia. Bom fim de semana. Nos vemos na segunda-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite.